No bomb não, frio da cara pro Metal! Flogão! Flogão Sai filha da f*** Fica plantando ai o denigante an- Allah Way 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 Cinca naja Na rai como uma laçada fora fora mano na frente você está ganando o risco, baby você está ganando o risco, baby eu estou ganando o risco Hahahaha Hahahaha Composed I will get more Fire in the hole Fire in the hole BUM COUNTERTERRORISTS HINT emm BUM Tchau.